Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Bom meus amores, o vídeo de hoje é mais uma etapa do nosso cronograma capilar de crescimento e hoje a gente vai fazer a primeira etapa da segunda semana. Se você ainda não conferiu o cronograma capilar, eu recomendo que você dê uma olhadinha na playlist que eu vou deixar aqui no link aqui em cima ou aqui embaixo no box de informações, porque este vídeo é um complemento dos outros vídeos. E a rotina de hoje é a rotina de hidratação, eu espero muito que vocês gostem. Eu estou no Instagram, já será blog, se você quiser me acompanhar de pertinho, acompanhar um pouquinho da minha rotina. No meu blog e na minha página no Facebook você encontra vários tratamentos caseiros para cuidar do seu cabelo aí na sua casa, tá bom? Então agora vamos lá conferir o vídeo de hoje. Mais um vídeo pra vocês do cronograma capilar. Essa é a primeira etapa da segunda semana, que hoje vamos fazer a etapa de hidratação. E hoje eu preparei um tônico capilar caseiro de crescimento pra gente usar antes de lavar o cabelo, que é esse daqui de cenoura e gengibre, gente, que é ótimo pra estimular o crescimento do cabelo e é super fácil de fazer. Confere aí como fazer. Você vai precisar de alguns pedacinhos de cenoura, alguns pedacinhos de gengibre fresca. Não precisa ser muito, porque o seu tônico não pode ficar guardado por muito tempo. Um pouquinho de soro fisiológico e também do seu liquidificador. Adicione todos os ingredientes dentro do liquidificador, bata por alguns minutinhos até que a cenoura e o gengibre esteja bem triturado. E depois de bater bem, coe e o seu tônico está prontinho pra ser utilizado. No máximo que você pode guardar esse tônico é durante uma semana. Depois disso, você tem que descartar este tônico e fazer um novo tônico. Bom, gente, eu já estou com o meu tônico aqui prontinho, gente. Eu amo este tônico caseiro. Sério, além de ser super fácil, eu tenho certeza que todas vocês têm aí em casa gengibre e cenoura. Ele é ótimo para estimular o crescimento do cabelo. Então, eu vou borrifar ele aqui. Eu coloquei no sprayzinho borrifador, que eu acho mais fácil, né? Então, eu vou borrifar aqui no couro cabeludo. E aí, gente, é simples. É só umedecer o seu couro cabeludo com essa misturinha aqui e fazer a nossa massagem com a pontinha dos dedos. Se você não tiver soro fisiológico e quiser fazer, você pode estar fazendo com água também, tá? O soro fisiológico é bom porque ele vai hidratar o seu couro cabeludo. Isso é ótimo. E além de hidratar o cabelo também, tá? Prontinho, gente. Depois de fazer a aplicação do nosso tônico no couro cabeludo, eu vou estar fazendo o pré-shampoo hoje. Eu não vou fazer a inversão capilar hoje, não. Mas se você quiser, faça a inversão capilar. E pra fazer o pré-shampoo, eu vou estar usando a Edobabado Novex, que também vai ser usada pra gente hidratar os cabelos. Hoje eu tô super prática. Vou separar um pouquinho aqui da minha máscara no meu potinho. A quantidade que dá pro meu cabelo, pra aplicar em todo o meu cabelo. E vou aplicar nas pontas, porque as pontas do meu cabelo, gente, é muito seca. E aí, quando a gente vai lavar o cabelo, o shampoo tende a ressecar ainda mais as pontas do cabelo, sabe? Não necessariamente todos os shampoos vão ressecar as pontas do cabelo, mas normalmente eles tendem a deixar o cabelo as pontinhas pelo menos um pouquinho mais secas. Só que a gente tem que usar o shampoo. A lavagem do cabelo é tão importante quanto a hidratação. Bom, gente, aqui agora, que eu já apliquei o pré-shampoo, eu vou prender o meu cabelo e vou deixar estar agindo aqui uns 20 minutinhos e depois eu vou lavar o meu cabelo. Hoje eu vou estar usando o meu shampoozinho queridinho para crescimento do cabelo, que é o SOS de café da Salon Ops. Esse shampoozinho definitivamente é um dos meus favoritos. Então eu vou usar esse shampoo, lavar o meu cabelo e aí eu volto pra gente fazer essa hidratação mara de hoje, tá bom? Então, até daqui a pouco. Prontinho! Cabelo lavado. Agora vamos para o quê? Para a nossa hidratação. E para a hidratação de hoje eu vou estar utilizando o Novex Edu Babado também, que eu vou separar um pouquinho aqui no meu potinho, a quantidade que dá para o meu cabelo para fazer a hidratação. E a gente vai usar também o tônico de fortalecimento, só que a gente vai usar os dois separadamente, tá? Então vamos lá desembaraçar o cabelo e aí a gente já começa a aplicação. Vou pegar um pouquinho da máscara aqui, ó, para fazer aquele truquezinho de desembaraçar o cabelo, né, gente? É que eu dou muita atenção na hora de desembaraçar o cabelo, gente, sério mesmo. Eu não gosto de quebrar o meu cabelo. Eu tenho, assim, arrepios de ver o meu cabelo quebrar. Olha, mas tá fácil de pentear. Esse shampoo que eu usei hoje é muito bom. O cabelo não embaraça tanto, não fica difícil de pentear. Cabelo desembaraçado. Agora a gente vai para a primeira etapa da nossa hidratação, que é borrifar o nosso tônico de fortalecimento em todo o comprimento dos cabelos, principalmente nas pontas. Esse tônico, ele vai servir para fortalecer o cabelo e evitar quebra. Além de hidratar, porque contém soro fisiológico, que é super hidratante. Se você quiser, você pode usar o soro fisiológico toda vez que você lavar. Então temos aqui um produtinho maravilhoso e natural para os cabelos, para evitar quebra de cabelo. Bom, gente, agora eu vou pegar a máscara e fazer a massagem mecha por mecha. Agora que eu já borrifei o nosso tônico. Se você quiser, pode aplicar novamente o tônico na raiz do cabelo, tá? Não precisa, mas se você quiser, pode aplicar. Depois de lavando. E aí, ó, é só fazer a nossa massagem com a máscara. Ah, se você quiser, gente, pode estar usando também o iamasterol para fazer essa hidratação. Então, a máscara SOS, bomba de vitaminas da Scala, para fazer essa hidratação, que é maravilhosa. Hoje, como vocês viram, eu quis ser prática, usar poucos produtos, sabe? E resultado maravilhoso, né, gente? Que o resultado, vou falar para vocês, é mara, eu amo. Depois de fazer aquela massagem maravilhosa no fio, é hora de prender o cabelinho, por aquela toquinha. E agora eu vou deixar agir de 15 a 20 minutinhos essa misturinha no cabelo. Depois do tempo de pausa, eu vou enxaguar o meu cabelo com vinagre de maçã. Gente, sério, toda vez que eu fico sem usar o vinagre de maçã, eu sinto muita falta, porque o vinagre de maçã, ele vai selar as cutículas do cabelo, dando mais brilho, controlando o pH do cabelo e deixando o cabelo super macio. Então, assim, eu amo o vinagre de maçã, né, o pessoal acaba me conhecendo por causa do vinagre de maçã. Mas, gente, eu amo, até hoje eu uso, não vou fazer diferente. E aí, para condicionar, eu vou estar usando o Iamasterol, que eu também gosto muito. E aí, depois eu vou deixar o meu cabelo secar natural e eu volto para mostrar para vocês o resultado final, tá bom? Então, até daqui a pouco. E esse foi o resultado final, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixei o meu cabelo secar naturalmente, porque, como vocês sabem, eu estou evitando aparelho de calor para não quebrar o cabelo, para deixar o meu cabelo respirar o máximo que eu puder. Eu estou curtindo muito o meu cabelo natural. Bom, eu vou ficando por aqui, o meu super beijo no coração de vocês, tchau! E até o próximo vídeo, tchau!